A insatisfação dos moradores da rua Paranaguá com a baderna na via foi o tema de uma reunião ontem com vereadores aqui de Londrina, é claro né? Soraya Barros, algum encaminhamento para o problema deles ou ainda não? Se de novo nenhum tipo de encaminhamento concreto, ontem foi realizada essa reunião e como a Tarobá já vem mostrando desde o início, os moradores têm demonstrado uma certa insatisfação com comportamentos de determinados frequentadores que desrespeitam decretos e leis municipais, incluindo por exemplo o consumo de bebidas alcoólicas nas calçadas e também perturbação do sossego com muito barulho que vem incomodando esses vereadores e ontem então teve uma reunião que foi convocada pela vereadora Jessicão teve outros vereadores que fizeram a intermediação com os moradores e representantes da prefeitura e também das forças de segurança daqui do município como por exemplo a guarda municipal e a polícia militar agora a gente vai acompanhar então como que foi essa reunião e quais foram os desdobramentos, vamos assistir então Mota moradores com uma lista de reclamações foram ouvidos por representantes da polícia militar, da guarda municipal e da prefeitura a reunião foi convocada pela vereadora Jessicão e intermediada pelos demais membros da casa com o afrouxamento das medidas restritivas de enfrentamento da pandemia um descontentamento geral tomou conta de quem mora ali na Paranaguá são cerca de 5 mil pessoas contando com as ruas do entorno segundo o grupo que participou, o problema é o barulho de quem frequenta bares e restaurantes da região, que agora ocorreria durante todos os dias da semana nós estamos telefonando para a polícia militar e a guarda municipal quase todos os dias só que a situação, eles também tem limitações, inclusive de ação e nós cobramos as outras secretarias que são as secretarias que podem agir na fiscalização desse barulho e dessa bagunça que está aqui na rua Paranaguá aí ó, isso aqui é uma coisa insuportável existe aqui 5, 6 mil moradores que tem problema com barulho diariamente é uma coisa absurda os moradores apresentaram várias leis que estariam sendo desrespeitadas pelos frequentadores dos bares uma delas, a proibição do consumo de bebida alcoólica em locais públicos das 10 da noite às 8 da manhã e a lei federal que proíbe a perturbação do sossego alheio a partir das 10 da noite os bares fecham, mas continuam fornecendo bebida porque ninguém vai ficar aqui das 10 horas da noite até 1 e meia, 2 horas da manhã 3 horas da manhã à toa conversando, fica? não fica, alguém está alimentando isso a prefeitura foi cobrada sobre os estudos de impacto de vizinhança, o EIV uma ferramenta utilizada para analisar os efeitos à qualidade de vida na vizinhança provocados por empreendimentos a região tem zoneamento misto, ou seja, é um convívio diário entre comércio, prestadores de serviços e residências principalmente em condomínios verticais e são os moradores que sentem a falta de critérios do município ao permitir a abertura de estabelecimentos como bares, restaurantes e lanchonetes na região então se começou a bagunçar, o bar fala assim, chega, parou horário, deu horário, é isso que precisa mas aqui dentro, eles passam, somzão ao vivo é carro conversível, é molecada que vem de fora e aqui propaga, é uma região de prédio é muito barulho, barulho sobe, não tem quem aguenta Bom, a Brasel, que é a associação que representa os bares e restaurantes daqui de Londrina tem o seguinte posicionamento em relação a toda essa polêmica é necessário o diálogo entre, então, os estabelecimentos e os moradores e também é necessário separar o que acontece dentro dos bares e restaurantes daqui da região e aquilo que acontece fora como a gente também acabou de exemplificar uma das queixas é em relação ao comportamento dos frequentadores que consomem bebida nas calçadas então, isso ocorre fora dos estabelecimentos sobre esse assunto, a gente vai repercutir agora com o presidente da Brasel, Leonardo Leão enfim, então, o posicionamento de vocês é pelo diálogo Isso, a gente precisa entender que existem direitos de ambas as partes tanto da parte do empresário, quanto da parte dos moradores então, a gente precisa estabelecer essa comunicação para que exista um meio termo porque, da mesma forma que os moradores alegam que eles chegaram antes dos bares e restaurantes da região da Paranaguá os estabelecimentos também têm um direito adquirido porque eles têm as licenças e os alvarás necessários que foram tirados na prefeitura então, assim, não existe nada ilegal acontecendo Então, quando a gente fala sobre as queixas dos moradores ao redor a gente precisa separar o que acontece dentro do estabelecimento e o que acontece fora dos locais Por quê? Porque o que a Brasel orienta todos os associados todos os proprietários de bares e restaurantes é que não faça a venda de bebidas alcoólicas para clientes que não estejam dentro dos estabelecimentos Para quê? Para que isso não gere um carnaval de rua que estava sendo feito na rua Paranaguá há uns dois meses atrás Então, só essa orientação é cabível para o pessoal para conseguir evitar essa aglomeração Porém, a gente não consegue evitar que as pessoas comprem inconveniências que tragam de casas, que tragam coolers para a rua que já passam do limite do proprietário do que ele pode falar ou não para o cliente Então, é uma situação bastante complicada e a gente já pediu uma vez para a Guarda Municipal a gente foi muito bem recebido e o nosso pedido foi solicitado ali no mesmo momento Então, a gente pede também para a Guarda Municipal que nos ajude, principalmente do período das 10 às 2 horas da manhã que é o período que o pessoal tende a sair de casa e começa esse tipo de aglomeração na rua Em relação a isso, eu acredito sim que os moradores estão corretos Em relação à perturbação do sossego, reclamação de barulho existe alguma coisa que a associação possa fazer nesse sentido para tentar minimizar esse problema e ter uma relação mais harmônica entre empresários e os moradores? Eu acredito que essa comunicação seja mais eficiente se partir do empresário e o morador para conseguir chegar nesse consenso A partir do momento que a gente começa a colocar a lei dentro desse intermédio a gente começa a ter outros problemas porque agora a gente vai discutir código de postura do município as leis de zoneamento Então, tudo isso vai ser discutido para quê? Para Londrina se desenvolver ainda mais Então, vai ficar um pouco difícil que todos tenham uma assertividade que todo mundo sai ganhando Então, assim, eu acredito muito que a comunicação seja a palavra-chave para resolver esse tipo de conflito Inclusive, a gente tem um projeto que já está tramitando na Câmara que prevê a oficialização da Paranaguá realmente como uma via gastronômica Então, é necessário que tenha realmente esse ideal Isso, exatamente É uma iniciativa do Matheus Tun junto a todas as entidades do turismo Então, eu acredito que seja um projeto muito importante para Londrina para que traga pessoas de fora para que venham e conheçam a nossa gastronomia local não só aqui na Rua Paranaguá mas eu acho que é um marco para que a gente consiga desenvolver outros locais da cidade que tenham mais praças gastronômicas e que desenvolva isso que é uma riqueza tão forte da cidade Com essa medida, você acredita que pode ter mais atrito com os moradores ou que com uma regulamentação isso vai trazer mais leis então, mais um regramento que pode amenizar esse problema? Eu realmente acredito que a lei já exista Então, assim, quando a gente começa a estudar o Código de Postura a Secretaria da SEMA isso tudo já existe dentro do município Então, eu falo mais uma vez não existe nenhum bar ou restaurante na Avenida Paranaguá que não tenha os alvarás necessários para funcionamento Então, quando a gente começa a falar de perturbação de sossego a gente vai para uma outra parte que é o Código de Postura do município De acordo com a Secretaria Aberta da SEMA em 2017 inclusive pelo Marcelo Bellinati todos os bares e restaurantes de Londrina têm o direito de ter músicas ao vivo contanto que respeite o volume de decibéis no Código de Postura Então, assim é cabível de todos os estabelecimentos e direito de todo mundo que faça o devido barulho o devido som ambiente contanto que não perturbe Tudo bem? Então, é essa linha tênue que precisa ser discutida de forma mais harmoniosa para que o bar não comprometa o descanso do morador mais próximo Tá certo Muito obrigada pelas suas informações Cid Obrigada por assistir! Obrigada por assistir!